Especialistas de todo o país estarão em Teresina amanhã discutindo as mudanças no Código de Processo Civil que começam a vigorar em 2016. Quem ficar devendo pensão alimentícia por mais de três dias, por exemplo, pode ficar de um a três meses na cadeia em regime fechado. Esse é apenas um dos pontos polêmicos. Para falar um pouco mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o presidente da OAB Piauí, William Guimarães. Bom dia, doutor William. Bom dia. Essas mudanças todas serão alvo de um debate que acontece amanhã na OAB. Quais são os pontos principais e o que vai ser ajustado nesse Código de Mais Importante? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Registrar que esse é mais um evento realizado pela OAB no que diz respeito à capacitação para o novo CPC. O CPC é a base do exercício da advocacia porque ele serve tanto aos processos que são julgados pela justiça comum, tanto federal quanto estadual, mas também ele serve aos processos que são julgados na justiça eleitoral, na justiça do trabalho. É, portanto, o fundamento de todos os procedimentos que são julgados no país. E nós temos uma preocupação muito grande no que diz respeito à capacitação da advocacia piauiense para o novo CPC. O novo CPC que entrará em efetiva vigência a partir de 17 de março do próximo ano, de 2016. E nós temos esse período chamado de vacácio-leges para ajustarmos os nossos conhecimentos, verificarmos o que efetivamente foi alterado. Para a advocacia, nós temos que reconhecer que ele é um estatuto da advocacia parte 2. Nós fizemos o acompanhamento devido, desde a origem da discussão desse tema, diga-se de passagem, que o Piauí teve um representante na comissão, o atual presidente do Conselho Federal, Marcos Vinícius Furtado Coelho, era o representante do Conselho Federal, à época, na comissão de juristas que foi presidida pelo ministro Luiz Fux, que debateu, que preparou a origem do projeto. E lá, por exemplo, nós garantimos contagem de prazos em dias úteis. Vou dar um pequeno exemplo, quem advoga na Justiça Eleitoral, como é o meu caso, quando havia uma publicação na quinta, o prazo se vencia na segunda. A contagem do prazo ele levava em dias, o período corrido de sábados, domingos e feriados. Apenas se iniciava e findava em dia útil. Agora não, o prazo será contado em dias úteis, um prazo como esse terminará apenas na terça-feira, às 18 horas. Nós teremos garantidos o período de suspensão dos prazos processuais para a advocacia, isso é uma luta histórica da advocacia brasileira, que é a garantia de férias dos advogados. Os advogados eram dos poucos profissionais que não tinham essa garantia de férias, de descanso, portanto, de readaptação ao trabalho, depois de um ano de muita luta. Além disso, nós temos uma nova disciplina em honorários advocatícios. Por exemplo, a previsão de honorários advocatícios na fase recursal, que tem duplo objetivo. E esses são os dois vetores que orientaram a redação do novo CPC. Celeridade processual, quando há a previsão de honorários na fase recursal, é inclusive para diminuir a possibilidade de recursos protelatórios, portanto, garantindo uma redução do prazo de solução dos processos, mas também muita segurança jurídica. Nós temos, por exemplo, um sistema de precedentes, que terá muito mais força no novo CPC, garantindo que duas, três, mil pessoas que tenham processos com os mesmos fatos, as mesmas causas de pedir, terão as mesmas soluções jurídicas. São chamadas ações repetitivas. Isso vai acelerar a apreciação. Isso, além de acelerar, por isso que eu digo que são dois vetores, ele, além de acelerar o julgamento desses processos, ele vai garantir segurança jurídica, porque todos os casos terão a mesma solução, terão a mesma decisão. Também vai primar mais pela conciliação, doutor? Isso. O novo CPC, ele inclui uma outra fase no processo, que é de maneira mais marcante, a tentativa de conciliação e de mediação. Antes, inclusive, da apresentação dessa defesa, antes da apresentação da defesa, haverá a possibilidade da conciliação. E preocupado com isso é que nós estamos lutando muito, trazendo muitos profissionais capacitados. Nós teremos agora o professor Rodrigo Becker, do Distrito Federal, Bruno Garcia Redondo, do Rio de Janeiro, Lúcio Delfino, de São Paulo, além de professores renomados do Piauí, como o professor Berto Higo, da Universidade Federal do Piauí, professor Cláudio Rego, professor Miziara, estarão aqui conosco debatendo esse novo CPC, para que nós possamos capacitar, e diga-se de passagem, não apenas a advocacia piauiense. Eu mantive contato pessoalmente com o presidente da Associação de Magistrados, com o presidente da Associação dos Membros do Ministério Público, mantive o contato também com a Defensora Pública-Geral, convidando todos, todos os profissionais que lidam com o direito, a que se dirijam ao prédio-sede da Ordem dos Advogados, na próxima quinta-feira, portanto amanhã, a partir das 15 horas. E será apenas um dia, com o objetivo de facilitar o acesso, das 15 às 21 horas, também convidamos os estudantes de direito, e é praticamente gratuito, nós vamos cobrar apenas um quilo de alimento não perecível, para que possamos ter entrada franqueada. Eu quero aproveitar o espaço, convidar os advogados piauienses a comparecerem ao nosso Arraiá, será na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, com Cheyenne, Banda e Valde Filipe, para que nós possamos também comemorar o nosso tradicional São João. Muito obrigado, presidente do AB, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom dia.